A Igreja de St. James se transformou em um centro de violência e controvérsias. E não tem mais espaço dentro do nosso campo. Os Criadores de Em Defesa de Cristo. Como é que você está? Eu estou bem. É estranho, alguém queima sua igreja e você diz que está bem. Como a gente está bem? Como a gente sabe se nossos valores são mais valiosos do que de qualquer outra pessoa? Senhor, eu não entendo. Quem está sendo questionado dessa vez é você. Essa igreja era do meu pai e não está à venda. Não podemos responder ao ódio com mais ódio. Chega! Na escuridão. Não se faça de inocente, você fez isso. O que está fazendo é contra a lei. Fomos chamados. Tudo bem se sentir quebrado. Significa que Deus ainda está te mantendo. Para ser luz. O mundo todo sabe do que a igreja é contra, mas está cada vez mais difícil saber o que ela quer. O que eu estou fazendo de errado? Deus não está morto. Uma luz na escuridão. Breve nos cinemas. Deus não está morto. Amém. E aí